O CENTRO DE EDUCAÇÃO, FILOSOFIA E TEOLOGIA na Universidade, que tem a ver com o curso de pós-graduação e, consequentemente, também as suas linhas de pesquisa. E para falar desse assunto, está aqui conosco hoje o professor Dr. Marcel Mendes. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Por estar aqui conosco hoje. É um privilégio estar aqui neste programa. Ok, professor. Então, nós vamos aqui fazer uma primeira pergunta. A partir desse pressuposto, a gente tem ouvido muito isso, que os cursos têm como objetivo incentivar, obviamente, os alunos a fazerem as suas pesquisas. Eu já ouvi dizer exatamente isso, que o grande triunfo, a grande vitória da universidade, a grande vitória de um programa é ter o seu aluno fazendo a pesquisa. Porque isso é que dá para o curso uma sustentabilidade. Com relação a essa questão, o que é que o senhor pode falar para nós? De linha de pesquisa, do curso de Educação, Arte e História da Cultura. Sim. O programa, pelo nome, já mostra que ele é uma conjugação de áreas de conhecimento. O próprio título fala de Educação, Arte e História da Cultura. Ele indica que há realmente um interesse mais largo, que nós chamamos, então, de uma conjugação interdisciplinar, que significa não apenas a junção de pedaços de conhecimento, mas a integração de conhecimentos. Agora, toda pós-graduação, ela, para merecer esse nome, ela pressupõe pesquisa. A pesquisa é a alma da pós-graduação. A pesquisa, ela é um instrumento pelo qual o conhecimento amplia as suas fronteiras e não se torna apenas uma repetição de algo já consolidado. E o grande desafio do nosso programa, se podemos falar assim, nosso programa, é captar alunos com potencial para pesquisa, pessoas que tenham realmente essa percepção de que o conhecimento é algo complexo, de que as fronteiras, elas são fluidas nas diversas áreas. E exatamente esta é a chave do nosso programa. É abordar as questões contemporâneas, ligadas à educação, à arte, à história e à cultura, de uma forma aberta, sem delimitações fixas e de modo a integrar esse conhecimento e, eventualmente, produzir um conhecimento novo ou colocado sob uma nova óptica, sob um novo ângulo. E esse é realmente o nosso desafio e a característica marcante do nosso programa. E com relação a essas questões da pesquisa, qual seria o incentivo que o curso dá para o aluno? Há algum acompanhamento? Há alguma sugestão para ele? Olha, pesquise isso, pesquise aquilo. Ele tem incentivo financeiro para fazer essa pesquisa também, um apoio? Inicialmente, o aluno se situa dentro do espaço do programa, como qualquer programa de pós-graduação e tem diante de si uma proposta estruturada em que ele deve caminhar um período, que para o mestrado é 24 meses, dois anos, para o doutorado são três anos e meio, 42 meses. E ele, então, começa esse percurso, essa caminhada, frequentando aulas, cumprindo créditos na forma de disciplinas, embora o programa seja interdisciplinar, mas ele é confrontado, então, com a reflexão, a discussão, o debate de temas teóricos, conceituais, que vão dando a ele um certo lastro para que ele possa, então, situar dentro desse cenário de pesquisa e de conhecimentos fundamentais no campo das ciências humanas e sociais, possa conduzir a sua pesquisa. A questão financeira, ela está relacionada à disponibilidade de bolsas que não atendem a 100% do nosso público vicente, mas no caso do doutorado, por exemplo, já desde o processo seletivo, a instituição, a McKinsey, o Instituto Presbiteriano McKinsey, ele dispõe de quatro bolsas integrais para os alunos que, no processo seletivo, se colocam nos quatro primeiros lugares por ordem de notas. Então, os demais quatro que completam a lista de oito candidatos que ingressam no programa de doutorado a cada semestre, eles também têm possibilidades de conquistar bolsas tipo CAPES. São bolsas que são providas pelo CAPES, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação, e nós chegamos, então, ao ponto de poder, praticamente dois terços dos nossos alunos de doutorado têm bolsas integrais, que às vezes até ultrapassam o valor da mensualidade. E no caso do mestrado, que é um programa mais curto, com número maior de alunos, um terço dos alunos pode se habilitar a bolsas que são desses programas de incentivo que são desenvolvidos pelo próprio governo federal e que são proporcionados ao programa até como uma forma de reconhecimento do mérito, da excelência do programa. Então, quando alguém está encarando a possibilidade de fazer o seu mestrado ou o seu doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ou particularmente no nosso programa de educação, arte e história da cultura, ele tem realmente diante de si algumas possibilidades de ser financiado por meio de bolsas. Isto, então, é um incentivo a mais. Uma outra pergunta com relação às questões da linha de pesquisa. Quais são as linhas de pesquisa que o programa oferece, no caso, para o que o aluno possa saber, aquele que está nos ouvindo em casa hoje e está pensando em fazer um curso em educação, arte e história da cultura, seja para o mestrado ou para o doutorado, quais as linhas de pesquisa que o Mackenzie oferece para esse aluno? Por favor, não responda agora. O programa, esse é o ponto, vai para o seu primeiro intervalo. Dentro de instantes nós voltaremos. Amplie seus conhecimentos. Faça a pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Olá, voltamos com o programa Esse é o Ponto. No primeiro bloco, nós conversamos aqui com o professor Dr. Marcel e fizemos a pergunta para ele em relação às linhas de pesquisa que o curso de pós-graduação em educação, arte e história da cultura tem para oferecer para você, que aí está nos ouvindo, nos assistindo. Quem sabe seja essa a oportunidade. Professor, diga para nós então quais são essas linhas de pesquisa. O nosso programa tem três linhas de pesquisa. E nós costumamos então separar em educação, apenas para a estrutura do programa. Temos a primeira linha, que tem um nome até um pouco pomposo, que é formação do educador para a interdisciplinaridade. A segunda linha de pesquisa, não em ordem de importância, apenas em organização, ela trata de culturas e artes na contemporaneidade. E é um olhar histórico, um olhar que discute então a realidade social e política, uma perspectiva de crítica da sociedade, mas sempre com um certo viés histórico. E a terceira linha, que chamamos de linguagens e tecnologias, ela aborda a expressão artística, manifestada em escultura, em pintura, em cinema, em teatro, na integração de várias mídias. Então ela tem a ver realmente com as manifestações da arte. E ela então desenvolve essas propostas de estudo, integrando as expressões artísticas e desenvolvendo a leitura mais complexa, integrada dessas expressões. Portanto, três áreas, mas elas não trafegam isoladas. A grande marca do programa é este termo que eu já mencionei aqui mais de uma vez, que é a interdisciplinaridade. Até nas linhas existe a interdisciplinaridade. E dentro da linha também. Ok. Professor, é claro que, mesmo sendo por um curso de mestrado e doutorado, alguns alunos podem chegar para fazer o curso sem ter ainda uma linha de pesquisa definida, sem ter um tema definido. E é claro que, durante o curso, isso pode ser mudado. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Caso o aluno tenha essa questão de mudança de uma linha de pesquisa para outra, há orientação para isso? Há uma direção para que ele tenha isso muito claro? Sim. Ou seja, como funciona? Funciona exatamente assim. que o candidato ao programa, ele geralmente já tem uma proposta. Ele apresenta um pré-projeto, uma intenção de pesquisa que se vincula a uma das três linhas. Mas ele começa a sua experiência dentro da pós-graduação, tanto do mestrado como do doutorado, frequentando as disciplinas básicas que são oferecidas. E ali ele tem convívio com as diferentes linhas. E ele tem interlocução com professores de diferentes linhas. E muitas vezes ele muda de ideia. E descobre que um tema que mais lhe agrada, que tem a ver mais com a sua história de vida, ou com aquilo que ele colocou como meta, não é bem nos termos em que ele trouxe a proposta para o processo seletivo inicial. Então ele tem oportunidade de, ao final dos primeiros seis meses, ou até no final do primeiro ano, dois semestres já vencidos, de redirecionar a pesquisa dele para uma outra linha de pesquisa, ou mesmo dentro da linha de pesquisa, mudar o tema, o foco, a maneira de desenvolver. Então essa oportunidade ele tem. Ele pode inclusive mudar até de orientador, dentro de certo tempo, para que ele realmente se sinta bem confortável. E nós chamamos de aderência, que é uma relação bem natural entre o interesse do aluno e a condição do professor de poder realmente orientar esse aluno. É claro que nós não podemos atender a todos os interesses universais, porque nós não temos tantos professores com tantas áreas de competência. mas dentro realmente de um espaço que nós podemos realmente oferecer para o aluno, para isso nós temos 18 professores altamente qualificados, que têm realmente já na sua formação um largo repertório cultural, e eles podem então ser realmente procurados pelos alunos, e acaba então se estabelecendo uma parceria entre o chamado orientando e o seu orientador. Isso é fundamental num programa de pós-graduação estricto senso, uma relação realmente de sinergia, de cooperação e de responsabilidade lado a lado. O aluno deve cumprir a sua parte, o professor dá a assistência, e a conclusão que se dá então materialmente na forma de uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, elas são então a evidência de que essa caminhada foi frutífera e atingiu o seu objetivo. Professor, é muito importante, claro, para toda a instituição, essa chegada do aluno, que vem obviamente com as suas ideias, alguns vêm ainda na dúvida, e é uma alegria receber e preparar esse aluno. A pergunta que eu gostaria de fazer agora para o senhor é a seguinte, quais são então as perspectivas para o aluno quando ele sai do mestrado ou do doutorado? O mercado de trabalho para ele, essa abrangência, como é interpretado aí pelo curso que o senhor está aí à frente, como coordenador, no caso, a Educação, Arte e História da Cultura? Tem mercado e como isso funciona? O nosso programa, o programa de pós-graduação, Educação, Arte ou da Cultura, ele tem tido muita procura. Ele é, talvez, o segundo programa mais procurado da universidade. Isso é uma evidência de que o programa, ele já se notabiliza, no contexto de outros programas ou de outras universidades, como uma experiência que enriquece, que alavanca carreiras. E essas carreiras, elas se desenvolvem não só em ambiente acadêmico, portanto, professores que já estão inseridos na carreira acadêmica, que para galgar os níveis mais altos da sua carreira, precisam de uma titulação estricto senso, precisam de um mestrado ou de um doutorado. Então, esse é um segmento importante. Nós recebemos muitos professores iniciantes, ou professores mesmo da rede pública, de nível básico, de ensino médio, que têm aspirações para a academia e no programa encontram condições de levar avante a sua carreira pela titulação. Há outros profissionais, por exemplo, jornalismo cultural. Nós temos vários alunos formados em jornalismo ou em publicidade, e quando eles vêm fazer aqui o seu mestrado, eles têm naturalmente, passam a ter um diferencial conceitual e uma densidade cultural muito maior que os destaca positivamente no próprio mercado de trabalho. Pesquisadores que têm a sua atividade junto à sociedade em diversos campos sociais, em ONGs, em instituições dedicadas, por exemplo, à área social. Esses profissionais, quando saem da nossa Universidade de Mackenzie com um título, com um diploma, eles percebem, então, que isso realmente é um importante diferencial. Ok. Programa Esse É o Ponto vai para o seu segundo intervalo. Voltamos em instantes. O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Senso no Mackenzie. Agora com quatro opções de ensino à distância. Gestão estratégica de negócios. Marketing estratégico. Gestão financeira de negócios. Gestão estratégica de pessoas. Cursos totalmente online. Conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie. Ainda mais perto de você. Olá, estamos de volta agora com o último bloco do programa Esse É o Ponto. Nós estamos conversando com o doutor Marcel Mendes, que é o coordenador do curso de Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presideriana Mackenzie. No bloco anterior, nós conversamos um pouco sobre a linha de pesquisa ou as linhas de pesquisa que são oferecidas nesse curso. Agora, professor, nós queremos perguntar para o senhor o seguinte. Explica para a gente um pouco qual é a diferença entre mestrado e doutorado. Sim, essa diferença é característica no Brasil, é algo que não é específico do programa, mas da nossa legislação educacional, e representa realmente dois níveis, em que o mestrado é o estágio que se completa em torno de dois anos e que requer uma dedicação que resulta, ao final desse período, na produção de uma dissertação. A dissertação não necessariamente precisa ter um caráter de algo inédito, mas ela é um exercício em que o aluno de mestrado é instigado a transitar bem na sua experiência de pesquisador. Ele aprende a pesquisar, ele aprende a trabalhar com fontes, ele desenvolve os fundamentos da pesquisa científica, metodológica, ele busca em publicações, em livros, em artigos, as suas fontes, e ali ele constrói a sua proposta em nível de mestrado, que se esgota por volta de 24 meses de duração, e que representa, então, um determinado andar, um nível da pós-graduação estricto senso. Já para o doutorado, para o qual se requer a proficiência em duas línguas estrangeiras, então, se exige mais do aluno, em termos de pesquisa, ele precisa realmente ir um pouco além da fronteira do conhecimento, ele precisa ter a capacidade de, trabalhando com um certo tema, e trabalhando, talvez, com uma pesquisa de campo, não só bibliográfica, no sentido estrito, de buscar o que já outros escreveram, mas a partir do que os outros escreveram, ele precisa, de certa forma, oferecer uma contribuição inédita, ou uma abordagem nova, de forma realmente a acrescentar um grau além do conhecimento que já estava estabelecido. Então, o pesquisador, em nível de doutorado, ele realmente se aprofunda mais, e ele precisa realmente adensar o seu trabalho acadêmico em nível realmente maior, e para isso ele dispõe de três anos e meio, no máximo quatro anos, e o produto final chama-se tese de doutorado. E essa tese é, então, defendida perante uma banca de cinco professores e doutores, a formalidade, então, é mais ampla, mais completa, e nesse percurso do doutorado, muitas vezes ele tem a necessidade, inclusive, de se retirar da sala de aula, ou do ambiente local, para fazer um estágio, uma complementação de pesquisa em uma outra universidade. Nós chamamos isso de bolsa-sanduíche, quando se dá no exterior. E existe toda uma rede de universidades que se integram entre si, e que incentivos também da CAPES, no sentido de que o aluno, diante de um doutorado, ele pode, por exemplo, procurar uma outra instituição dessa rede e encontrar ali pesquisas paralelas, similares, pesquisadores, orientadores, que possam também oferecer subsídios acadêmicos, de conhecimento e de experiência, para que a sua tese, então, tenha esse componente também obtido fora do circuito local da universidade. E para isso, ele dispõe de incentivos, nós temos dentro da instituição o nosso fundo MacPesquisa, que financia, que banca, que incentiva essa mobilidade, esse deslocamento do aluno, como também apoia o professor em determinados projetos, até de pós-doutorado. E isso tudo dá, então, uma situação, ou proporciona, então, um cenário de qualidade, de excelência na pesquisa, que não é apenas para se cumprir uma etapa, mas também para se poder contribuir relevantemente e ter o reconhecimento da sociedade. Esse é o ponto da pesquisa, né? Contribuir de forma relevante. De forma relevante. E isso, inclusive, tem um efeito de retorno na própria atribuição de nota do programa, que é uma avaliação bem complexa, desenvolvida pela Capes, por uma metodologia realmente muito ampla e complexa, mas que, de certa forma, é um selo de qualidade. Nossos programas, como tanto o programa que estou falando aqui de Educação, Arte e Sol da Cultura, como os demais programas que totalizam 13 mestrados e 9 doutorados na Universidade de Presbiteria da Mackenzie, todos eles funcionam com esse reconhecimento Capes, ou seja, é realmente um atestado de que nós estamos habilitados a fazer a diferença na sociedade mediante a proposta de mestrados e de doutorados, que são claramente o grau, o doutorado representa o grau mais elevado da trajetória acadêmica. Ok. Professor, nós temos ainda mais uma pergunta, e temos tempo para isso, que tem a ver, o senhor já falou duas vezes nessa palavra, eu queria resgatar esse assunto de novo, que tem a ver com o conceito de interdisciplinaridade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É um conceito relativamente novo e que traduz uma cooperação, uma integração entre conhecimentos que guardam certa afinidade, mas que não ficam apenas lado a lado, como se fosse apenas um olhar multidisciplinar. É diferente a multidisciplinaridade da inter. A inter já sugere uma integração. E da integração, por exemplo, da história com a educação, pode-se concluir algo que seja até um campo novo. Por exemplo, estou falando de história e educação, mas poderia compor também a arte com a sociologia, com a antropologia, e fazer, então, ali vários exercícios de composição, mas que gera, então, um conhecimento em campo novo, até uma metodologia nova, e essa integração, ela é muito rica, porque ela consegue de certa forma explicar melhor os fenômenos sociais, traduzir melhor essa complexidade que é a nossa sociedade atual, os fenômenos que circulam pela rua na forma de vozes, na forma de manifestações sociais. Nenhuma disciplina é capaz de explicar sozinha essas questões, por isso, então, a cooperação de disciplinas integradas, onde realmente se pode aprofundar e ter um olhar muito mais completo desse mundo complexo que nós vivemos. Eu posso dizer que a interdisciplinaridade é, na verdade, o diálogo de uma disciplina com a outra para produzir um conceito, para produzir uma ideia? Ela chega a produzir até uma terceira disciplina. Na integração, as duas podem produzir juntas uma terceira disciplina, ou seja, uma área integrada. E não simplesmente juntar duas vozes ou duas cores e dizer, temos aqui, então, um fenômeno com duas cores. Não, das duas cores nós podemos criar uma terceira cor que representa, então, um conhecimento certamente muito mais genuíno e adequado àquele fenômeno que no campo social realmente é muito complexo. São tantos fatores incidentes na vida pessoal das pessoas, na cultura, na sociedade, nos agrupamentos e um olhar assim apenas por uma lupa exclusiva de uma disciplina não consegue traduzir a realidade. E muito menos fazer propostas, muito menos discutir em profundidade o nosso mundo no qual nós vivemos e para o qual nós temos o desafio de colaborar, de somar. O papel da universidade é esse também. Esse é o ponto. E fazemos isso, então, com certa competência, como acreditamos. Ok. O programa Esse é o Ponto termina aqui e nós queremos mais uma vez agradecer a gentileza do professor Marcel Mendes que bondosamente aceitou aí o nosso convite. Muito obrigado, professor. Que o senhor continue aí orientando, trabalhando nessa área que com certeza tem muito ainda para poder oferecer para o Brasil o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de participar. Muito obrigado você que nos acompanhou nesse programa e fica aí o convite. Se você está na dúvida para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, faça uma visita aí na universidade ou pelo site. Veja aí o que tem para ser oferecido. com certeza será de grande valia para você. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Amplie seus conhecimentos. Faça a pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto